olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos nesse vídeo vamos para mais um gameplay e aí 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 filho da mãe sai o coisa feia deixou nem eu falar direito porra é difícil hein deixa eu ver que essa tocha resolve agora você corre né vem cá vem então pessoal vamos ver se a gente consegue é chegar no nível 51 até esqueci de pegar os milhos aqui nível 51 e 18 até que eu achei 51 a gente já está no nível 17 vamos ver se a gente consegue avançar aí não quero trocar nada por enquanto ultimamente a gente estava indo aqui nessa floresta de pinhos acho que aqui é o melhor lugar por enquanto então vamos correr para lá eu não gosto de farm a noite porque a noite é complicado vamos ver se tem que manter a tocha acesa aqui é um sacrifício sem conseguir manter a tocha acesa bom isso aqui deixa para depois agora esse aqui a gente vai ah ele virou meu aliado cara eu não sabia disso que legal cara essa função acabei descobri agora pessoal viu que eu cliquei aqui na olha só ele vira meu aliado olha só ele vira meu aliado que legal cara vamos deixar o coelho não vou matar ele agora vai que a gente precisa mais tarde e aí garoto me ajude aí que mas tarde eu te dou uma recompensa deixa eu ver se tem esse baú aqui não é grandes coisas mas já ajuda já estamos com fome vamos comer algo aqui para melhorar a nossa fome enquanto tem que pegar também algumas coisas aqui porque senão depois eu não consigo e subimos para o nível 19 já estamos no nível 19 então deixa eu pegar deixa eu pegar e nossa tocha ta quase acabando Deixa eu ver se até dá pra fazer outra aqui já Que a gente vai precisar Tá voltando fibra Deixa eu ver se eu ver se eu ver se eu ver se eu ver Opa, vamos ver se ele não deixou nada lá Realmente esses caras aqui deixaram Ô louco Eu achei que ele tava batendo e não tava Mano Tchau, tchau. E o lobo ali, virou um fiel escudeiro. Não sei se eu já olhei essa caixa aqui, mas vamos ver. Agora sim. Amém. Amém. Quero ver que inimigo que é aquele ali, porque vai que é um lobo. Deixa eu ver se não consigo domar ele também. É um maltrapilho. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, aqui já não tem mais nada, vamos ver aqui, o inventário está lotado aqui já, não tem como a gente pegar mais nada aqui, então neste caso, vou voltar para casa Vou voltar aqui Bom pessoal, vamos ver Beleza, aqui o lobo não vem junto com a gente, como vocês podem perceber aqui Bom, podemos deixar a madeira para cá Não entendi porque que o meu, o que que está fazendo ali a cerola ali na... Primeiro vamos colocar aqui produção de milho Estou precisando de lenha Primeiro vamos dar prioridade aqui Marmoraria não, isso daqui As pedra Beleza, agora o restante a gente pode colocá-la na... Já tem madeira Já tem madeira, então a gente pode colocar aqui Não tem Beleza Não tem mais espaço nem para guardar o milho Beleza, estamos ensinando o dia, agora sim E aqui faltou madeira aqui Deixa, deve ter que guardar mal um pouco de coisa aqui Nossa, tem mais milho para roler Beleza, não tem mais Nossa, ele está sem... Sem camisa aqui, mano Sem bota também Então ainda bem que temos aqui um... Uma camisa que a gente pode usar aqui Comercare Tá com sede ali, o pobrezinho, então vamos dar um pouco d'água com ele aqui. Beleza. Matou a sede. Poderia tentar fazer uma caixa dessa aqui. Mas beleza, pessoal. Chegamos ao nível 19, então vamos ficando por aqui, tá? Aí a próxima vez que a gente for chegar aí no nível 20, que tá quase já também, a gente faz um novo vídeo aí. Vamos ficando por aqui então e até o próximo.